Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre o novo evento público que nós temos nesta temporada, chamado Contato. Neste vídeo eu vou explicar para vocês como transformar esse evento em heróico e dessa forma maximizar a sua chance de obter os engramas umbrais. Então primeiramente eu estou assumindo de que você já fez esses eventos algumas vezes, e possivelmente em algumas delas o evento se tornou heróico, mas muitos jogadores acabam participando sem entender de fato todas as mecânicas. Não há nada muito complexo aqui, mas o mais essencial é a velocidade. Então o evento é dividido em quatro fases, e essas etapas são quase como jogar uma partida de artimanha. Você deve eliminar os oponentes, e então bancar as fagulhas que você coletou. Mais ou menos na metade de cada uma dessas fases, um aviso vai aparecer no canto inferior esquerdo da sua tela. Essa mensagem diz, leva a concentrada coalesce nas proximidades. E a partir deste momento, algo vai acontecer nos arredores do evento. Um feixe de luz vai surgir do obelisco do resto da pirâmide, como você preferir chamar, objeto que fica no centro do evento público. E esse feixe vai te indicar uma área em que existirá um campo de energia no solo. Este ponto será protegido por dois adversários poderosos com escudos, e também por um inimigo campeão. Esses campeões são diferentes dependendo da facção, e até mesmo dentro do mesmo evento público, conforme as fases progridem, podem ser campeões diferentes. Então é necessário que você ou alguém do seu grupo esteja preparado com os mods para lidar com os diversos tipos de campeões. Isso vai facilitar o seu trabalho em muito. Muitos jogadores acabam concentrados na parte central do evento, onde sem dúvida nenhuma aparece a maior parte dos inimigos e você deve depositar as fagulhas. Então é fácil de não perceber o que está acontecendo nos arredores do evento. Além dessa mensagem, no canto inferior esquerdo, existe também uma dica sonora que aparece para você. Então se você busca transformar o evento em heróico, preste atenção nesses dois indicadores que o jogo te dá. E o que você deve fazer então, é seguir até esta área, eliminar o campeão, permanecer na área por algum tempo, até que uma orb, chamada de floração, fique carregada. Em posse dela, é só depositá-la, como você faria com as fagulhas. Agora um detalhe importante, caso você não chegue nessa área a tempo, ou caso você tente e morra, se o campeão permanecer nessa área por tempo suficiente, ele vai coletar essa orb. Uma nova mensagem vai aparecer no canto inferior esquerdo da sua tela, que diz, um campeão assegura uma floração para extração. E nesse momento, o campeão vai deixar essa área e vai tentar escapar. Um indicador estará sobre ele e você pode perseguir esse oponente. Então mesmo que você, por algum motivo, fale em coletar essa floração primeiro, ainda existe essa segunda chance. Então agora é só encontrar e eliminar esse oponente, e ele vai dropar essa orb, essa floração. E se você ficar em posse dessa floração por muito tempo, ela vai desaparecer. Então é necessário que você deposite o mais rápido possível. Se os estouros estiverem ao redor do banco, ajude a eliminar eles, e então faça o depósito. Então nós temos quatro etapas no evento, isso vai acontecer em cada uma delas. É só repetir esse mesmo processo. E um detalhe que pode ajudar aqueles que entrarem em um evento já começado, ou que por algum motivo, perderem uma dessas fases, na última etapa, na quarta fase do evento, essa floração, a orb, pode aparecer mais de uma vez. É claro que aqui será um pouco mais difícil de realizar tudo isso, já que os inimigos são mais poderosos, mais numerosos, e conseguir múltiplas florações no intervalo de tempo de uma única fase é um desafio. Mas ainda assim, é uma última oportunidade de transformar esse evento em heróico. Então se você conseguir depositar quatro das florações, após a quarta onda, o evento vai se tornar heróico. E aqui nós teremos um final um pouco diferente, com um chefão que tem uma mecânica própria. Esse oponente tem a barra de vida, dividida em três segmentos. E quando ele perde a primeira e a segunda parte desta barra, uma mácula possuída irá surgir em algum ponto do cenário. Para continuar a dar dano nele, você precisa eliminar essa mácula. Em geral, claro, ela estará guardada por oponentes poderosos. Mas, se você está com pouco tempo, lembre-se que não é necessário eliminar eles, apenas se focar na mácula. E quando ela for destruída, o chefão volta a ficar vulnerável ao dano de ataques. Então, sem dúvida, não é um evento extremamente complexo de tornar heróico, mas como eu disse no começo do vídeo, o principal é a velocidade. Claro que quanto mais nós avançarmos na temporada, maior será o nosso nível de poder, e até mesmo os oponentes campeões serão mais fáceis de lidar. Mas nesses primeiros dias e semanas, até mesmo eliminar um desses campeões pode custar alguns segundos extra. Trazer a arma com um mod específico para eles é a sua melhor opção, se você quer se focar em tornar esse evento heróico. E essa é, sem dúvida, a escolha para quem quer maximizar a sua chance de obter os engramas umbrais, e as recompensas desta temporada. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu!